Olá, amado irmão, amado irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça, o São do Espírito Santo e a alegria. Seja muito bem-vindo mais um dia ao nosso desafio da Bíblia, que alegria estarmos meditando. E meditando a respeito da crucifixão de Jesus. E hoje, hoje, chegou num momento crucial de fé, de esperança, de amor, de salvação para nós. Pode até ser que o vídeo hoje fique um pouquinho mais longo, mas eu digo para você, não pule, porque vai ser maravilhosa a meditação de hoje. Já peço para você, se inscreva, deixe o like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e deixe também um comentário aí. Pois nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizemos comece e termine em voz. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 19, versículo 25 ao 27, que diz assim. Junto à cruz de Jesus já estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para casa. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, meu coração enche de alegria, porque nós chegamos em um ponto chave dessa meditação. Um ponto chave onde tem aqui a doutrina da Santa Igreja Mãe Católica a respeito da Virgem Maria. Tem um ponto aqui inegável para não acreditarmos na Virgem Maria. Pois aos pés da cruz de Jesus, e João é o evangelista dos detalhes. João é aquele que estava lá, ele viu tudo, ele escutou, e ele deixou por escrito. Por isso que hoje ele vai dizer, junto à cruz de Jesus estava ao pé sua mãe. Primeiro ponto, Jesus é Deus? Sim ou não? Jesus é Deus. Sendo ele Deus, encarnado na pessoa de Cristo Jesus, ele teve uma mãe. Sim ou não? Então Jesus é Deus. Tendo ele uma mãe, então Maria é mãe de? Jesus? Sim. Mas Maria é mãe de? Deus? Sim. Por quê? Porque Jesus é Deus. Simples assim. Não tem questionamento de maneira tão objetiva dizendo para você aqui. Aqueles que dizem, é o título de Maria mãe de Deus? Não, ela não é mãe de Deus. Alguns irmãozinhos protestantes dizem isso aí, né? Aí eu pergunto, Jesus é Deus? Sim. Jesus sendo Deus. A palavra diz que Maria mãe de? Jesus. Que é Deus. Maria mãe de? Deus. Objetivo claro e direto. Estava lá também a irmã de sua mãe, Maria. Mulher de Cléofas. E Maria Madalena. Havia três mulheres. Junto dessas três mulheres estava quem também? João. Ele viu, ouviu, presenciou todo o fato, guardou no coração, deixou por escrito aqui. E ele vai dizer, quando Jesus viu a mãe de perto, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe. Olha o que João escutou. Imagina Jesus no auge da sua dor, pertinho de dar o último suspiro. Morrendo ali, ele olha para baixo e enxerga quem? A sua mãe. Aquela que caminhou com ele, desde o ventre até a hora da morte. Maria presente na vida de Jesus, do nascimento até a morte. E também ressurreição, não resta dúvida. Maria presente na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. E nós vamos entender já já o porquê que Maria está prefigurada desde o Gênesis. Nós vamos ver porque a profecia do Gênesis e outras profecias se concretizou aqui. E aí, quando Jesus vê sua mãe perto dela, o discípulo amado, a quem amava, disse a sua mãe. João é muito enfático, direto e objetivo. Jesus disse a sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Olhando para o discípulo amado, ele dá uma ordem a Maria. Eis aí o teu filho. E chama ela de mulher. Por que Jesus não chama ela de mãe? Porque esta mulher é a mesma mulher lá do Gênesis. Eis que pôrei ódio entre ti e a descendência. A descendência da mulher. Eis que tu lhe ferirás o calcanhar e ela lhe ferirá a cabeça. Maria, aquela que fere a cabeça de Satanás, que pisa a cabeça da serpente. Aquela mulher do Gênesis é esta mulher aqui aos pés da cruz. Por Eva entrou a condenação da humanidade. Por Eva entrou o pecado na humanidade. E por Maria entrou o quê? A salvação. Por uma entrou a condenação. Por outra entra a salvação. Maria é aquela mesma mulher que lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, vai dizer que uma mulher revertida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Vai dizer que Satanás derramou um rio para submergir, para matar, para perseguir a mulher. Mas o povo começou a aclamar e engoliu aquela água que iria submergir a mulher. O livro do Apocalipse fala dessa mulher. João fala dessa mulher. O livro do Gênesis fala dessa mulher. Então, esta mulher tem um nome, Maria. Então, aqui, quando Jesus vai dizer, mulher, eis aí o teu filho. Maria agora estava assumindo uma maternidade diferente. Uma maternidade não no sangue, mas uma maternidade na alma. Uma maternidade espiritual. Meu irmão, minha irmã, Maria é sua mãe. Quer você queira, quer você não queira. Lembra aquilo que foi dito no vídeo passado, que Pilatos tinha escrito algo? E ele diz, o que escrevi, está escrito. Então, o que João está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, vendo todo o contexto, foi testemunha ocular de todo esse fato, ele está dizendo, Jesus foi quem disse, quem é você e quem sou eu para contestar Jesus? E ele vai continuar, depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Vamos aplicar essa palavra hoje na nossa vida. Quem é a mulher? Nós podemos entender também como a mulher sendo a igreja. Mas Maria é mãe da igreja. Maria é um outro título de Maria. Maria é a mãe da igreja. Maria é a mãe espiritual do povo cristão. Maria é a mãe espiritual do povo cristão. Repito, Maria é a mãe espiritual do povo cristão. Foi Jesus quem disse isso. Mulher, eis aí o teu filho. Igreja, eis aí o teu filho. Quem é esse filho? É Jesus? Não, esse filho somos nós. E aí ele vai dizer para o discípulo amado que estava ali. Eis aí a tua mãe. Essa frase saiu da boca de quem? De Jesus. Eu pergunto para você. Você é obediente à palavra? Você é obediente a Jesus? E por que essa palavra você não obedece? Jesus disse, eis aí a tua mãe. Eu queria entender como é que o protestante interpreta a palavra de Deus de maneira muito especial e especificamente este texto. Porque é muito claro, o discípulo amado sou eu, o discípulo amado é você. A mulher é Maria. Jesus olha para Maria e diz, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Maria é nossa mãe. Maria é a mãe da igreja. Maria é a mãe do povo cristão. Porém, é uma maternidade espiritual. Uma pessoa, quando ela está próxima de morrer, e ela tem bens, ela quer deixar um testamento, os bens dela, para os seus que aqui ficam. E Jesus deu o que ele tinha de mais precioso. Jesus deu a mãe dele. Jesus deu como herança. Era a única coisa que Jesus tinha. A única e necessária era a sua mãe. Ele deu a sua mãe para mim e para você. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, filho, escuta, filho. Eis aí a tua mãe. Maria é sua mãe. Quer você queira, quer você não queira. Aqueles que a rejeitam. Aqueles que não aceitam isso. O que acontece? Maria ama e ama mais fortemente. Toda mãe que tem um filho que dá trabalho, um filho que a rejeita, é o filho que ela mais ama. Meus irmãozinhos protestantes, você não aceita Maria como sua mãe? Ela é. Quer você queira, quer você não queira. E ela lhe ama muito mais do que aqueles que declaram ela como mãe. Quer você queira, quer você não queira. É fato. É para bater de ponta virada. Escuta o finalzinho aqui. E desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Essa palavra é para nós realizarmos ela. É para aplicar em nossa vida. É para nós cumprirmos ela. Nós estamos levando Maria para a nossa casa. Você tem Maria na sua casa? Você tem Maria no seu coração? Você tem Maria na mente? Você tem Maria? Sim ou não? Então, leve Maria para a sua casa. E levar Maria para a casa, gente, significa dizer, ser, tomá-la como exemplo. Por isso que o católico reza o texto. Por isso que o católico reza o rosário. Por isso que o católico reza o ângelo. Por isso que o católico reza o ofício de Nossa Senhora. Por isso que o católico tem devoção à Virgem Maria. Por isso que o católico tem um tratado a respeito da devoção à Nossa Senhora. Ela não é deusa. Ela não é mais que Deus. Mas depois de Jesus, o Senhor, neste mundo aqui, ninguém foi maior. Ninguém foi maior. Nem os profetas, Moisés, Eliseu, Elias e assim por diante. Nenhum deles foi tão grande, mas tão grande quanto Maria. Nenhum deles. E Maria, pequena, pobre, serva. Lembra lá do Magnífico? Que nós vamos ler quando nós chegarmos no Evangelho de São Lucas. eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A palavra que Maria saiu dos seus lábios conversando com o anjo. E lá no Magnífico ela vai dizer, todas as gerações me proclamarão bendita, bem-aventurada. Todas é todas. Não é algumas. Meu irmão protestante, você tem que dizer que Maria é bem-aventurada. Porque todas é todas. Todos é todos. Não é alguns. É todos. Bem-aventurada. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito fruto do teu ventre. As palavras que Isabel falou para sua prima Maria. Maria, mãe da igreja. Rainha dos céus. Refúgio dos pecadores. Consoladora dos aflitos. Auxílio dos cristãos. Esta é Maria. Esta é Maria. Por isso nós temos que ter devoção à Virgem Maria. E para finalizar, é interessante você perceber. Os padres exorcistas têm um ensinamento de testemunho pessoal muito forte. Quando eles estão realizando a oração de exorcismo e quando eles falam o nome de Maria, aquele espírito imundo que está possuindo aquela urgência ali, ele se contorce, ele grita, ele se debate. E um dia o padre exorcista do Vaticano, o padre Gabriela Morte, que já morreu, ele deixou por escrito num livro dele, dizendo o seguinte, que um dia ele perguntou ao demônio por que ele fazia um teatro grande quando falava o nome de Maria. Porque ele se contorcia, gritava e se debatia quando ele escutava o nome de Maria. E o diabo foi obrigado a responder o motivo. Ele disse, é porque Jesus, sendo Deus, nós somos obrigados a nos submetermos a Ele. Mas Maria não é Deus. E mesmo assim, nós somos obrigados a nos prostrar diante dela. Olha, gente, isso é forte. Dito por alguém, algo criado do mundo espiritual. O mundo espiritual, no que diz respeito ao mal, é obrigado a se submeter à Nossa Senhora. E nós, com nosso orgulho, com nossa vaidade, há quanto tempo você rezou um texto? Há quanto tempo você rezou o seu rosário? Como está a tua devoção com Nossa Senhora? E eu digo para você, para terminar a nossa reflexão de hoje, tudo o que o diabo detesta, nós temos que amar muito. Vou repetir, tudo o que o diabo detesta, nós temos que amar muito. Amemos Maria. Façamos a nossa meditação interior. E reze comigo. Senhor Jesus, no alto da cruz, no alto da sua dor, Tu deste a nós por herança o que Tu tinha de melhor, o que Tu tem de melhor, a Tua Mãe. Eis-me aqui, Senhor, assim como aquele discípulo que estava também aos pés da cruz, eu me coloco como Ele. Eu sou esse discípulo amado. Eu sou um seguidor Teu. Eu sou um seguidor no qual eu professo, Tu como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero acolher essa Tua Palavra como verdade. Maria é minha mãe. Sendo Maria minha mãe, eu sou o Seu Filho, Maria. E aqui eu quero levar-te para casa. Não para que Tu possa estar ocupando o lugar de Deus na minha vida. Não, de maneira alguma. Nem a Senhora quer isso. Mas te colocar como aquela que me ajuda na caminhada. Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa. Maria, Mãe da Igreja e Mãe do povo de Deus. Auxilia-nos na caminhada. Auxilia-nos, dá-nos força e coragem. Em nome de Jesus, pelas mãos de Maria, nós nos consagramos inteiramente a Ti. Reze comigo, Senhor Jesus, pelas mãos de Maria, eu consagro a Ti. Os meus olhos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa incomparável mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Seja em nosso refúgio, virgem soberana. Livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe e até amanhã.